Música Sexto dia da campanha Bem-vindo, continue firme, não desista Continue orando pela sua família O desafio da palavra de Deus hoje É falar o que é casamento Casamento é uma união entre um homem e uma mulher No primeiro casamento a palavra de Deus vai dizer claramente Por esta razão o homem deixará pai e mãe Se unirá a sua mulher e será uma só carne A união que Deus fez no primeiro casamento Essa celebração foi entre um homem e uma mulher Um macho e uma fêmea O propósito de Deus era a satisfação dos dois Mas também a procriação Isso que Deus projetou no seu coração Na sociedade de hoje Há muitos modelos tentando dizer Que são casamento São uniões Mas casamento bíblico É entre um homem e uma mulher Um macho e uma fêmea Procriação da espécie Satisfação do homem Satisfação da mulher Um foi feito para o outro Para complementar um ao outro Uma adjutora idônea É o que diz a palavra de Deus Eu sei que você vai ouvir muitas coisas Nessa sociedade Mas siga a palavra de Deus Fique com a palavra de Deus Não abra mão da palavra de Deus Casamento é entre um homem e uma mulher E o Senhor Deus vai dizer Deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher Deus não fez o homem para várias mulheres Nem a mulher para vários homens É unir-se a sua mulher Unir-se ao seu marido A Bíblia é muito clara Nesse princípio Nesse valor Então no dia de hoje Eu queria que você orasse Por você Pela sua esposa Orasse no sentido De que Deus Mantenha vocês juntos Em que Deus Dê satisfação a vocês Como marido e mulher E que vocês ensinem A seus filhos O que é uma constituição Familiar pela palavra de Deus Homem e mulher Macho e fêmea E os seus filhos A sua posteridade Ensine isso Ore pelos seus filhos Passe isso à frente Porque esse é o princípio Da palavra de Deus Deus abençoe você